Fala galera, nós somos o MEU FUNERAL e meu nome é, eu sou o Luquita, o vocal da banda. Eu sou o Dan. Pepe, guitarra. Dan, o que você faz? Não sei. Vamos lá. Primeira questão. Obrigada por responderem as perguntas da Nação da Música. Primeiro de tudo, parabéns por estrearem o cast da Universal Music. Como está sendo essa nova etapa na carreira da banda, que já chega com anúncio de álbum? Está sendo bem maneiro. A gente está compondo esse álbum há bastante tempo. Então a gente tem essa possibilidade de lançar por uma grande gravadora que já trabalhou com várias bandas que influenciaram a gente, vários artistas que a gente admira também. É uma honra e é muito legal ver que tem tanta gente, maneira, competente, extravagante, linda, trabalhando nesse lançamento, trabalhando com a gente e somando ao nosso time. Isso aí, acho que está sendo o melhor dos dois mundos, né? A gente está numa trabalheira incrível, muito pesada mesmo, de estúdio, de escritório, para divulgação de tudo. Mas o fato de ter a estrutura da gravadora por trás é muito bacana também, porque abre novas portas, coisas que a gente de fato não teria acesso em condições normais. Um dia, temperatura e pressão, né? A temperatura não está muito normal, não está muito quente no Rio de Janeiro nessa época do ano. É verdade. Tá, Pepe, olha aqui na câmera, na lente da verdade e diz Falando em álbum, ele está sendo dividido em APs, algo que tem sido feito por muitos nomes da música. Como foi o processo de criação e gravação deste trabalho? Vocês gravaram ele como álbum único ou foi por etapas? Bom, a gente começou a gravar logo depois que a gente lançou o nosso primeiro AP, que foi o demo lá em 2018. Pelo menos que eu me lembre, até hoje, a gente nunca parou de trabalhar em músicas novas. O Lucas nunca parou de compor, está sempre compondo, trabalhando direto com isso. Você também. Eu também, enfim, o Dan também, sim. E, enfim, então a gente está sempre, a gente continua compondo nossas músicas ainda, mesmo com todo o processo de lançamento desse nosso EP que vai lá na frente com o nosso álbum. Qual é a outra? Seja agora ele como álbum único ou em etapas. Essa eu posso responder com propriedade. Foi uma confusão do caralho. Está aí a resposta. Não, está bom. Foi uma confusão do caralho e está sendo... Gente do céu. Quem fez? O que é isso? Acabou a bateria. Ah, não, desculpa. Está gravando ainda. A Bela descansou aqui. Meu Deus. A gente teve música que a gente gravou várias vezes e a gente nunca ficou satisfeito. Teve que ir gravar. Teve música que a gente gravou lá atrás e era de um jeito e mudou para o outro. E teve música que ficou do jeito que estava mesmo. Teve letra que mudou, teve... É, tudo. Em Acabou, Você Não É Mais Presidente, Vocês falam o que está entalado na garganta de muitos brasileiros que estão revoltados com a situação do nosso país e também do mundo. Como foi colocar isso para fora? Como foi o feedback desta música, que pode ser considerada polêmica para muitas pessoas? Olha, eu acho que... Ela entra quase na letra de falar o óbvio. Então, eu não acho muito polêmico. Eu acho que a gente está falando ali é uma coisa que está entalada na goela de tanta gente. Então, foi basicamente pegar o que eu estava sentindo e escrever. Eu faço análise há alguns anos. Então, isso me ajudou muito a realizar esse trabalho aí. De colocar para fora o que eu acreditava, o que eu estava sentindo. Todo mundo da banda concorda com isso. E acho que 70% dos brasileiros também. Então, foi um processo muito natural, na verdade. É isso. Daqui a cinco anos, como vocês veem a carreira da banda? Quais são os seus maiores planos a longo prazo? Com quem gostariam de já ter colaborado? Gente... Várias perguntas em uma, vou lá. Cada um vai em uma. Eu vou na primeira, que é mais fácil. Daqui a cinco anos, como vocês veem a carreira da banda? Eu achei essa mais difícil, cara. Não, não, que isso é porque ela é mais etérea, assim. Eu vejo a gente tendo trabalhado pesadíssimo por cinco anos, ou mais, por oito, daqui a cinco anos. E como um ato consolidado na música brasileira mesmo. Mas não só na cena de rock. Nós frequentando aí os circuitos de festivais. Presença na mídia, sabe? Fazer lançamentos e, sei lá, aparecer em veículos como Nação da Música. E tendo trocado com cenas locais, mas também com outros estilos, outras correntes aí da música. A gente se vê... É ridículo dizer amadurecendo, uma coisa assim, mas é o que todo artista procura, né? É abrir a cabeça do nosso som, incorporar mais tendências, mais elementos para a nossa arte. E, por que não, mais pessoas, mais parceiros também. Maiores planos a longo prazo, acho que foi isso e respondeu. O maior plano é estar fazendo show, né? Com a graça da vacina aí. Que assim, em cinco anos já vai ter acontecido há um bom tempo, esperando. Meu amor. É estar fazendo shows e ter aquela galerinha na frente ali, cantando nossa música. Exatamente como a gente faz com as bandas de que a gente é fã. Resumindo, em cinco anos a gente quer ter aprimorado, lapidado mais o nosso conceito. E ter chegado, levado a nossa mensagem a mais um monte de gente. A gente quer ter ampliado bastante o nosso número de amigos. É. Chegar, né? Alcançar o maior número de público possível dentro do que a gente acredita, dentro da nossa proposta. E acho que é isso. Que é o país inteiro. Certamente. Chega de gente boa no Brasil. País bom. Povo pacífico. Vamos lá. Cheio de arma. Puta merda. Com quem gostaríamos de já ter colaborado? É, eu com certeza, ó, vou de João Gordo, é, Russo Passapuço, Baiana System, é, Pablo Vittar, certo, que eu quero, vai aqui. E quer ver o Cris, gênio. Eu, olha, Gabi Amarandos, Karina Barra, a Pablo adoraria fazer algo com ela também. Acho que vai, 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 tá certo, tá? Hum, eu sou, eu sou super fã de uma banda de Curitiba, de Ská, que chama Abras Cadabra. Em cinco anos eu queria ter feito uma colaboração com eles. É. Um recado aos leitores do Nação da Música. Gente querida. Obrigado demais por estar vendo esse vídeo, por estar seguindo a gente, pela oportunidade de a gente falar aqui nossas bobagem, nossas lições, edificantes. E assistam o clipe de Acabou, Você Não É Mais Presidente. Cuidem bem uns dos outros. Comprem camisa da banda que você gosta. Bebam muita água. Vacinem-se. Devam cerveja. Também. Junto água. Água. Respeite pai e mãe. E voz aos vovós, ó. Ame os animais também. Também, também. Tá? E é isso, gente. Fora Bolsonaro. Fiquem bem e fora Bolsonaro. Fora! Otário. Tchau. 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 Tchau.